Olá população de Rio das Ostras, estou aqui para confirmar a vocês que temos dois casos de coronavírus no nosso município. Trata-se de uma mãe e um filho que tiveram contato com uma pessoa com o coronavírus confirmado pelo laboratório. Esse contato é uma senhora de 70 anos que veio de outra cidade e ficou hospedada aqui em Rio das Ostras, na casa dessa família. Essa senhora, na semana passada, ela sentiu-se mal. Ela teve febre, tosse, cansaço e foi atendida no nosso pronto-socorro, sendo encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chavo, em Araruama, no mesmo dia. E, posteriormente, foi para um hospital de referência no Rio de Janeiro, onde foi constatado e confirmado o teste positivo para coronavírus. Ontem, a vigilância epidemiológica esteve na residência dessa família aqui em Rio das Ostras. Como as pessoas estavam sintomáticas e tiveram contato com esse caso confirmado pelo laboratório, elas também são considerados como casos confirmados. Então, temos nossos primeiros dois casos de coronavírus em Rio das Ostras. Quero dizer para vocês que a Secretaria de Saúde está desenvolvendo ações para que a gente possa ter enfrentamento desse vírus. Amanhã, nós teremos a abertura do Centro de Triagem do Coronavírus, que vai funcionar no posto Extensão do Bosque. Ainda nessa semana, nós também vamos ter abertura da UPA, abertura e instalação das barreiras sanitárias e a contratação de recursos humanos para reforçar o nosso combate a esse vírus. Quero aproveitar esse momento e pedir a vocês que fiquem em casa, que reforcem os hábitos de higiene e principalmente aos nossos idosos, que são considerados fator de risco, ou seja, grupo de risco. Quero também pedir que nos ajudem, porque nesse momento de epidemia, é uma pandemia, epidemia em vários países do mundo, nós precisamos muito da ajuda da população. Peço a vocês, por favor, que fiquem em casa e nos ajudem. Obrigada.